Se você quiser saber se o ProtoTox funciona, fique com mim até o fim desse vídeo, porque eu vou te dizer algumas coisas essenciais que você deveria saber antes de comprar esse suplemento, ok? Meu nome é Shai, e pessoal, a primeira coisa que você precisa saber sobre o ProtoTox é que você tem que ser muito cuidadoso sobre o site onde você compra ele, porque é só soldado no site oficial, e para ajudar você, eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o que é ProtoTox e o que realmente funciona? E a resposta é sim, ProtoTox funciona, porque depois de muitos testes de laboratório, pesquisadores identificaram que há uma forma natural com concentrados e poderoso natural antioxidantes que são científicamente designed para detoxificar e suportar weight loss. Isso improves energia, bem-vindo, cita fatica e aumenta vitalidade. Então, é claro que você pode confiar esse produto, porque muitas pessoas estão tendo grandes resultados usando o ProtoTox. However, você precisa manter em sua mente que todos reagirem em uma maneira única. E isso é um pouco óbvio, mas eu vou te dizer isso para que você esteja realista sobre o seu tratamento e também suas expectativas. E há algo muito importante sobre esse produto que você precisa saber, ok? Então, pessoal, você pode testá-lo por 180 dias, e se você não gostar, eu não sei, por alguma razão, eles vão te dar o seu dinheiro de volta, ok? Também, para o ProtoTox funcionar, você precisa tomar esse tratamento muito bem, você precisa tomar isso todos os dias. Você precisa tomar um álcool com半o de água de água, cada dia com o almoço, ou seja, você não vai ver bons resultados. E, no final, você vai ficar um pouco frustrado, ok? Mas você pode ver os resultados já no primeiro mês, mas muitas pessoas têm melhores resultados depois de três meses de usar esse produto. E é também importante que você conheça que o ProtoTox não tem um impacto de side, porque é totalmente natural, ok? Então, eu queria gravar esse vídeo só para você dizer que se preocupe sobre o site, onde você vai comprar, e também, você pode ver o site, todos os testemunos dos clientes que estão tendo grandes resultados com isso, ok? E não se esqueça que eu deixo o link do site oficial, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado você, ok? E eu também espero que o ProtoTox realmente ajuda você a lot para melhorar a sua vida e muitos outros benefícios que esse produto promove, ok? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho